No passe errado, 8x6 carregou! Jean Rey se esticou todo e fez boa defesa. Vai compartilhando. 8x6, um golaço! Gol! 8x6! Uma pintura de gol! Que isso, meu garoto! É pra aplaudir de pé à terra dos gols bonitos! É as curras! Foi pra Sarrada e tudo, 8x6, porque ele fez isso aí, ó! 8x6 de novo!